Olá gente, muito prazer, eu sou o Enzo Costas, estamos aqui no programa Louvô Som, no quadro Novos Talentos. Júlia, é uma honra, tá? Você aqui no nosso programa. E eu já quero começar te perguntando, né, pelo que me falaram, um pouquinho conversamos aqui, né, no camarim, você me disse que já canta desde a infância, em igrejas, em eventos, mas a partir desse, de um tempo pra cá, você realmente decidiu levar isso a sério, profissionalmente, e como tem sido, como que você decidiu que realmente, agora, quer ser uma cantora profissional? Então, não foi nada muito específico, né, tipo, eu sempre cantei, meu pai sempre me levou pra cantar, que ele era convidado pra pregar, né, nas igrejas, e todo crente sabe que se os pais são evogélicos, você querendo ou não, você tem que ir também. E eu sempre ia cantar, mas sempre fui diferente, né, sempre tive cabelo colorido, enfim. E aí, de um tempo pra cá, eu fiquei pensando, tanto talento guardado, por que eu não tô usando isso ao meu favor, sabe? É o favor, assim, de Deus também. Porque, assim, eu acho que ele não daria um talento pra mim pra eu morrer com ele. Não, não é possível, né? Então, muitas pessoas falavam, ah, você canta tão bem, se inscreve no The Voice. Ai, não, eu tenho vergonha, mas aí agora eu fiquei com raiva da vida e falei, não, agora eu vou botar a minha voz pra rolo e todo mundo vai ouvir o que Deus tem pra fazer, sabe? Eu acho que através da voz, da minha voz, Deus pode salvar muitas pessoas. E é isso, foi assim. Cara, perfeito. E como é que tem sido pra você, né, porque isso é uma experiência nova, né? Você, o que você espera da sua carreira? Você pretende realmente levar isso como carreira mesmo sua? Ou você, não, tô só de bobeira, quero só cantar ali, aqui. Você tá realmente disposta a seguir essa carreira? Olha, antes, desde criança, eu sempre falava, eu não quero ser artista, eu não quero ser famosa, não quero nada disso. Toda... Delegação, óbrica, delegação. Quando a pessoa tem talentos, eu não quero ser nada. Quem não tem talento, normalmente, quer ser alguém, né, famoso, tá na mídia. Eu nunca quis. Só que de um tempo pra cá, eu quis botar isso, né, tipo, ser verídico. De, não, eu quero que minha carreira vá longe, tipo uma sara Beatriz da vida, entendeu? Espero que um dia, Deus me conceda pra eu chegar até lá. Eu queria te perguntar se tem alguma música que marcou a sua carreira, alguma música que toque o seu coração. E se tiver, canta um pouquinho pra gente. Deus, não abro mão do meu chamado em ti, não ponho preço em meus valores. Oh, não permitas que façam de mim. Um mercenário cantando louvores, pois muitos cantam que é adoração. Mas toda glória e legião dão a ti. Eu intercedo a Deus em oração. Transformo os meus irmãos que estão vivendo assim. Falar com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar. Pra não me corromper, não me contaminar. A raiz de todos os males, frustra pra mim. Exaltar não que era assim. Falar com todos aqueles que eu viro o seu não. Renuncia ao perdão, muda a motivação. Canção, adoração de todos que enfim se renderam pro dó, remídeus. A raiz de todos os meus irmãos que estão vivendo.